O que você faria se os principais jornais do mundo inteiro dessem a notícia que a estátua da liberdade teria desmoronado? Veja ainda no vídeo de hoje, vinheta do plantão Globo aparece na hora errada e público se assusta. E tamanho grande de genitália de ator de Cinderela gera problemão em filme. Disney teve que se virar nos 30. Tem uma fita métrica? Cadê a fita métrica? Por favor, produção, preciso disso agora. Fala, galera! Tudo bem com vocês, gente? Muito prazer, eu sou o Rodrigo e sejam todos bem-vindos ao meu canal. E há mais um vídeo aqui com as notícias mais ricas e mais bizarras da internet, hein, gente? Antes de qualquer coisa, já vai descendo aqui embaixo, arregaça no like, deixa bastante joinha que ajuda muito o canal aqui. E se você também não for inscrito no canal, já desce aqui embaixo e clica no botãozinho vermelho escrito inscrever-se. E se você também quiser receber, não quiser perder nenhum vídeo aqui, já ativa todas as notificações de vídeos novos aqui do canal, beleza, gente? Já fez tudo isso? Então bora pro vídeo novo! Como eu acabei de perguntar, o que você faria se do nada os principais jornais do mundo inteiro interromper-se o seu programa predileto pra te dar a notícia alarmante que a estátua da liberdade veio a desmoronar? Eu vou ser sincero pra você que por um lado eu ficaria abismado, porém não muito surpreso, afinal nada mais me surpreende nesses últimos tempos. É cada notícia que acontece no mundo que nem me arrepio mais. Uma perda de tempo. Mas foi exatamente o que aconteceu à estátua da liberdade, gente, com seus 20 metros, pesando 3 toneladas, ela caiu, gente. Mas em Capão da Canoa aí, ó, no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, gente. É, eu tenho certeza que você deve estar dando risada por dentro, né, gente? Mas foi o que exatamente sucedeu à réplica da estátua da liberdade das lojas Havan. Nessa última segunda-feira aí, ó, 24 de maio. Devido às fortes rajadas de vento que chegaram aos 80 km por hora, a estátua desmoronou. A equipe da rede varejista Havan informou que os reparos e o reerguer do monumento foi iniciado após seis horas, depois da queda. O corpo de bombeiros foi acionado. Eles isolaram o local para evitar a aproximação da população curiosa, já que o monumento é construído por fibras de vidro. Tipo assim, quando ela caiu nos meus braços, eu tirei o vidro da cabeça dela. Tava cheio de vidro o cabelo dela. E falando em furo de notícia bombástica, todo mundo tá cansado de sentir aquele friozinho na boca do estômago toda vez que aparece a temida vinheta do Plantão Globo. Quando do nada aparece na TV interrompendo a sua novela ou seu programa predileto. Qual é a primeira frase que todo mundo solta? Quem morreu? Vai me dizer que você nunca disse essas duas palavrinhas só de ver a vinheta do Plantão Globo. Chiquinha, é melhor mudar de canal, não? Pois foi exatamente o que aconteceu nesta última terça-feira em um dos intervalos do programa Encontro com Fátima Bernardes, gente. Que algum estagiário desatento deve ter apertado algum botão errado e lançado pro ar a vinheta do Plantão Globo, gente. Deixando todo o público e a internet alvoroçada querendo saber quem foi que morreu cometendo essa gafe ao vivo. Eu também fico imaginando as pessoas tudo desesperada parando tudo o que tava fazendo, gente. Querendo saber quem foi que morreu. Só que não, né? E o momento foi esse. Depois que viram o erro cometido, cortaram a vinheta e jogaram um comercial da novela A Vida da Gente. Nas redes sociais, o público foi à loucura. O acontecido chegou aos trends do Twitter pra você ter uma ideia de que os erros no SBT, na Record, até no canal do Boi é perdoável, mas na Globo em horário nobre. Mas pra fim de história, soube que até agora telespectadores estão ligados na TV pra saber quem foi que morreu por terem soltado a temida vinheta do Plantão Globo. Acontece que... E pra encerrar com as notícias ricas da internet, eu não acredito que eu vou dar uma notícia dessa no meu canal. Mas vamos lá. Você talvez conhece o ator Richard Madden, mas com certeza você não conhece a sua genitália. Opa, calma aí, é isso mesmo que você entendeu. E você nunca vai conhecer porque a Disney teve que se virar nos 30 pra esconder o dito cujo do astro de Hollywood. Desça dos bastidores aí, ó, do filme de Cinderela, gente. Vou ser sincero pra vocês que nem eu sabia com vocês, gente. Mas isso aí, ó, devido ao tamanho grande e avantajado de sua genitália, e mesmo que colocasse pra esquerda, pra direita, pra todos os lados, gente, continuaria marcando. O que chamou a atenção dos produtores aí, ó, desse filme infantil da Disney, que lá, vou ser sincero pra vocês, já tem um certo currículo meio suspeito aí, ó, com longas, com mensagens subliminárias. Vamos ser sincero, é verdade, né? Vamos ser, né? E foi o que exatamente a Disney teve que fazer, dar o seu jeito testando vários figurinos de portes atléticos pra esconder de alguma forma o brinquedo do ator que marcava demais nas calças. Por fim, o ator não revelou o que a Disney fez pra solucionar o problema, mas segundo Richard, seu figurino apertava demais suas partes. Ah, só lembrando que ele está em Os Eternos, e seus produtores, sabendo do dotadão aí, providenciaram o figurino que cobrissem suas partes, deixando mais discretas. Ele tem um negócio maior. Verdade. Minha ricórdia. Essa é evangélica, eu. E esse foi o vídeo de hoje, hein, gente? Mas e aí, ó, o que você achou dessa notícia curiosa aí, dessas curiosidades dos bastidores do filme de Cinderela, e do ator, né, gente? Que não teve culpa de nascer aí, ó, talentoso, e além de talentoso, dotado, né, gente? Vamos ser sincero, né? E quanto a essa notícia aí, ó, também da estátua, da réplica da estátua da liberdade das lojas Havan, que veio a desmoronar, gente, só com a força do vento, pensa? Deixa aqui nos comentários também, qual é a primeira frase que você solta quando você vê a dar de cara com a vinheta do plantão da Globo, gente, saindo na televisão? Deixa aqui nos comentários a sua participação. Se você curtiu, já deixa o seu like aqui embaixo, arregaça no joinha que ajuda muito o canal, vocês não tem noção, gente. Se também não for inscrito aqui, ó, já desce aqui embaixo e clica no botãozinho vermelho escrito e inscrever-se. E se você quiser receber a notificação dos nossos próximos vídeos, gente, já ativa a todas as notificações de vídeos novos aqui do canal, beleza? Vem aqui embaixo, ó, e me segue nas minhas redes sociais. E não esquece de assistir esse vídeo aqui, ó, que também está bastante legal, hein, gente? Eu vou logo ali, mas eu volto com outras notícias ricas da internet pra vocês. Um forte abraço, um beijo, tchau, tchau! E aí E aí